Aqui se cria, eu se copie Vi você indo embora e levando suas coisas Só pra mim tentar te esquecer Para fofoca das suas amigas Criar elas tudo querer ser você É na fila, na desfila E nem é pai, na tua garganta Marquei no free fight Mas já tem remetente Sapirã ficou na mente Ela rebolou na minha bloca Só de short da bebe O toque de um áudio blue Assustando-lhe o bebe Mas ela se ama, amara, meia, uau E o de beijoso queria ser ouro, uau Deixou-me ela sem voar Na sutura cheia me dá Mas eu não vou comer Tô de bloqueio Vi você indo embora e levando suas coisas Só pra mim tentar te esquecer Para fofoca das suas amigas Vira elas tudo querendo ser você Mas é vindo, mas é vindo, mas é vindo Por um erro pra faz Baixa preta da putaria É o DJ o Eric da porra Outro patamar Essa tropa de Vila Velha E Eric é mau Taca, taca, pique, tchau